Seu Geraldo adora música sertaneja, fica hipnotizado na frente da dupla que foi cantar no aniversário dele. Logo chamou a mulher para mostrar que também é um bom pé de valsa. E não é para qualquer um comemorar 100 anos como a vitalidade, que dá de 10 em muitos novinhos. Esse privilégio é para poucos e tem lá seus segredos. Deitar tarde e levantar cedo. Não comer sargado nem a dedo. Quem quiser ter vida longa, hoje sempre que puder. De médico, boticário, melão, pepino e mulher. E também exercitar a mente com muita leitura é a receita para a cabeça boa. Gosto de ler as notícias de tudo, eu me interto lendo. Eu não dou conta de trabalhar mais, mas leio e leio. Para celebrar um século de vida, cerca de 300 pessoas se reuniram numa chácara em Hidrolândia. Veio gente de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e, claro, o pessoal aqui de Goiás. O aposentado se casou com 20 anos, viveu 63 anos com a primeira mulher. Assim que ficou viúvo, arrumou outras quatro. Mas a última, a dona Ivani, é o grande amor dele. Se não fosse ela, mas a filha dela, certo, eu tinha morrido. Ela zelou de mim durante o tempo que eu tive doença, durante o trabalho. Duas semanas, tive uma UTI, elas cuidavam de mim e de noite não tinha hora. Os 30 anos de diferença na idade não foram um problema para um casamento feliz. Ele tem muita vitalidade, né? Até mais do que eu. Então, viver com ele, assim, é tudo, é um privilégio, né? Porque é muito aprendizado, né? Assim, a experiência e a sabedoria que ele tem, o coração que ele tem, para mim é um presente. A conversa está boa, mas todo mundo está esperando o ponto alto da festa. Os parabéns! Todo alegre o senhor centenário foi para a frente do bolo, ao lado da mulher. Depois foi a hora de rechear o álbum de recordações E agora no momento das fotos é que a gente consegue ter noção do tamanho da família do seu Geraldo São 7 filhos, 29 netos, 41 bisnetos e 5 tataranetos É uma emoção tão grande, tudo aquele que nos ensinou e hoje a gente está comemorando 100 anos Ele é um eterno professor Para mim é uma honra muito grande poder participar dessa festa do meu avô Poder ver, ajudar ele a realizar esse sonho, que era completar os 100 anos Foi sempre o sonho dele e o nosso também É tanto parente que quase não coube todo mundo no retrato Mas todos estão dentro do coração do seu Geraldo Que planeja pelo menos mais 10 festas como essa Eu estou pedindo 110 10